Senhor Presidente, o Altair, o nosso secretário Elton João, o companheiro dos vereadores e a filha do Zecaro que está aí visitando nós, obrigado pela presença, ele é funcionário de casa. O que eu estive analisando, apesar que o município agora tem esse poder de evitamento, mas eu acho que nós não precisávamos fazer esse evitamento para o futuro prefeito, essa é a minha opinião, nada contra a opinião de vocês. Há já visto que nós temos deputado que praticamente o Alexandre Cruz, o Artagão, é lá da sala do gabinete do governador, e eu fiquei sabendo também que o deputado estadual do prefeito que aí está, ele é mais ainda que esses dois deputados, ele diz que ele não fica na Assembleia, ele só fica lá no Palácio, de tanto que ele tem amizade com o governador. E nós não precisávamos fazer esse empréstimo, semana retrasada, conseguimos uma verba para reformar o Estado Municipal, para reformar esses lugares que ele falou aqui que está no projeto, nós tínhamos que ir atrás de verba. Há já visto que o município dando dívida para pagar até 2024, que é o Calçadão, a Rua do Ceará. Então, eu estava vendo aqui que vai ser descontado o ICMS, e se esse ICMS tiver baixo na época da dívida, o próximo prefeito, vamos supor, o nosso prefeito não sabe quem está vindo aí, vai ganhar a culpa de nós, e eles falam, não, eu tenho que pagar essa dívida que ficou da câmara passada aqui do prefeito passado, e eu vou dar apagamento. Imagina, se esse ICMS cair, então, a gente tem que prever. E foi uma causa, eu fui vereador do tempo do Padre Oswaldo, em 2004, em 2018, e o Padre Oswaldo tinha pegado a prefeitura de dívida do tempo do ex-prefeito, de 1996 até 2000, e a ex-prefeita de 2000 a 2004. Ele tinha pegado uma dívida de mais de 3 milhões, e o Padre Oswaldo era meleaco de ficar e fazer dívida. Foi a causa do rompimento com esse prefeito, e com esse prefeito ele é, ele gosta de endividar o município, né? Então, eu não quero fazer parte desse cavalo de trói para o próximo prefeito. Haja visto que tem outra solução para nós reformar essas obras que ele falou, que tem que reformar aqui, praça, lá, ajuda a regalha, a quadra, o que tem mais que está aqui? Tem mais outros caminhos sem se endividar mais o município. Então, o meu voto vai ser, aos contrários, a esse impérsico de 2 milhões e 200 mil. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Está em mandação, os favoráveis para os sentados e os contrários do tempo. Tem que levantar? Duplo aprovado no projeto dos sete blocos a hora. E segunda discussão. Leitura do projeto de lei...